Cerca de um terço de todos os adultos tem fobia de cobras, mas se você decidir se tornar um astronauta para não ter que lidar com elas, talvez não seja uma boa ideia. De acordo com o story Musgrave, há cobras no espaço. Musgrave é um dos astronautas mais experientes do mundo atualmente. Ele é o segundo astronauta que conseguiu fazer seis voos espaciais e voar em todos os ônibus espaciais. Com tanta experiência e tempo passado no espaço, ele deve ter uma ou duas histórias de terror espacial em sua carreira. Certa vez, em uma missão espacial, ele olhou pela janela e viu algo parecido com uma cobra. Musgrave disse que o objeto tinha de 1,8 a 2,4 metros de comprimento e parecia uma cobra, mas muitas pessoas não acreditam em sua história. Elas afirmam que era algum lixo flutuando no espaço ou algo que havia se desprendido da espaçonave. Mas o astronauta saiu em outra missão e viu a criatura novamente. Na primeira vez que ele a viu, poderia ser alguma peça solta da espaçonave. Mas quais são as chances disso acontecer duas vezes? Ele deu várias entrevistas nas quais explicou esses encontros malucos. Esperemos que essas cobras permaneçam no espaço e não caiam na Terra. Se forem reais, é claro. Chuva de cobras não seria nada divertido. Como todos nós sabemos, o espaço é como uma câmara de vácuo gigante sem ar e o sol não pode viajar por lá, o que torna essa história ainda mais aterrorizante. Para se comunicar, os astronautas têm um sistema especial em seus trajes para trocar informações. Yang Li Wei compartilhou sua experiência aterrorizante e é difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Você ficaria apavorado se estivesse sozinho em casa e alguém começasse a bater na sua porta à noite. É claro, se você não estivesse esperando ninguém. Imagine o mesmo cenário, mas você está no espaço. Você ouve alguém batendo a porta. Você não tem para onde correr. Você está preso em uma lata de metal, flutuando no nada. Yang estava sentado em sua espaçonave, cuidando de sua própria vida, quando de repente ouviu batidas vindas de fora. Como isso é possível? O som não pode viajar no espaço. O barulho era único. O astronauta descreveu como se alguém estivesse batendo em um balde de ferro com um martelo de madeira. Li Wei olhou para fora, mas, para sua surpresa, não havia nada lá. Ele investigou um pouco mais, mas não conseguiu encontrar a origem do som. Quando Yang retornou à Terra, ele estava ansioso para contar aos cientistas o que havia acontecido, mas não conseguiu recriar o som. Para aumentar a polêmica, seus colegas, que estavam na mesma missão de 2005 a 2008, disseram que também tinham ouvido batidas semelhantes às que Yang havia relatado. Isso ainda é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu na época. Talvez tenham sido apenas ruídos de espaçonaves, como aqueles que sua casa faz aleatoriamente. Já mencionamos que o som não pode viajar no espaço, mas isso não impede ruídos estranhos. A missão Apolo 10 foi uma das missões espaciais mais importantes de todos os tempos. Por isso, os astronautas precisavam garantir que tudo estivesse perfeito antes de partirem em uma jornada de exploração da Lua. Três pessoas estavam nessa missão. Thomas Stafford, o piloto do módulo John Young e o piloto do módulo lunar Eugene Cernan. Eles tinham que fazer vários testes de equipamentos para as próximas missões da Apolo 11. Os astronautas estavam circulando à Lua quando ouviram música vinda de algum lugar. Não era como o show do Ed Sheeran. Era mais como um grito alto e constante. Depois, eram as subios silenciosos. Eles ficaram aterrorizados. Imagine estar no espaço pela primeira vez e ouvir ruídos estranhos. Os sons duraram uma hora inteira. Os astronautas nunca tinham ouvido nada parecido antes. O som era de outro mundo e assustador. Quando retornaram à Terra, não sabiam se deveriam contar a alguém sobre sua experiência, pois era difícil de acreditar. Mais tarde, Michael Collins, o astronauta da missão Apolo 11, compartilhou que também tinha ouvido esse som. Mas há uma espécie de explicação lógica para isso. Os engenheiros da NASA disseram que o som que todos ouviram foi causado pela interferência no sistema de comunicação. Portanto, você pode relaxar e jogar seu chapéu de papel alumínio no lixo. Mas antes que você faça isso, Al Worden, um astronauta da missão Apolo 15, disse que essa explicação era improvável. Portanto, talvez nunca descobramos o que realmente causou esse som. Leroy Chow foi o comandante da Estação Espacial Internacional em 2005. Quando se trata do espaço, ele já viu muitas coisas que podem causar arrepios na espinha. O encontro que ele e sua tripulação tiveram viverá para sempre na cabeça deles sem pagar aluguel. Chow estava sentado na Estação Espacial fazendo seu trabalho quando, de repente, avistou uma luz pelo canto do olho. Ele deu uma olhada mais de perto e o objeto parecia um V de cabeça para baixo flutuando e brilhando no espaço. Leroy explicou mais tarde que não havia se assustado com o objeto. Muito pelo contrário, ele ficou extremamente empolgado ao vê-lo. Embora não tivesse ideia do que era. Sua tripulação também viu o estranho objeto. Chow estava convencido de que havia sido visitado por algo que não era da Terra. Sua equipe também podia atestar que, de fato, eles viram algo inexplicável. As informações sobre esse encontro estão em toda a internet. E muitas pessoas estão céticas. Poderia ter sido qualquer coisa. Há mais de 10 mil satélites no espaço neste momento. Pode ter sido um satélite flutuando no espaço. Outra teoria é que eram luzes refletidas de um barco de pesca na Terra. Mas quem sabe? Pode haver outra explicação lógica para esse fenômeno esperando para ser descoberta. As histórias de terror não param por aí. Esta é difícil de acreditar e cabe a você descobrir se é verdadeira. O astronauta Alan Bean foi o quarto indivíduo a pisar na superfície da Lua. Quando estava na missão Apollo 12, ele afirmou ter visto uma forma única na Lua. Ela era brilhante e tinha o formato de um sapato. É difícil saber o que ele viu porque ele faleceu em 2018. O veículo lunar chinês Yutu 2 também descobriu uma substância brilhante na Lua. Os cientistas dizem que era algo semelhante a um gel. Poderia ser um esmalte que se formou quando algo impactou a superfície da Lua. Como um meteorito ou outra coisa. Mas no futuro, talvez encontremos uma explicação melhor para essa estranha descoberta. Isso pode parecer perverso, mas muitos países enviam animais ao espaço antes que os humanos os sigam. Veja o caso da senhorita Baker, o macaco esquilo, do chimpanzé Ham e de muitos outros. Muitos desses animais retornaram à Terra em segurança e viveram felizes para sempre como o Ham, o chimpanzé que viveu por 26 anos. Mas alguns não tiveram tanta sorte. Os astronautas ainda se assustam quando veem animais flutuando no espaço. Imagine ver algo assim em um vácuo escuro. Não importa o quanto você seja forte, depois disso você terá medo de sua sombra. Isso pode ser triste, mas foi uma etapa essencial na exploração espacial. A história de terror a seguir vem do engenheiro espacial Musa Manerov. Esse cara se deparou com algo que deixou os cientistas confusos. Ele estava gravando um vídeo do espaço quando acidentalmente filmou um objeto brilhante voando à distância. O objeto tinha um formato cilíndrico e Manerov pensou que fosse algo que tivesse se desprendido da espaçonave. Mas ele não tinha certeza, pois o objeto se movia de uma forma única. Quando você pensa em uma história espacial assustadora, a primeira coisa que vem à sua mente é alguma criatura rastejando na espaçonave. Ou algum objeto estranho voando no espaço. Mas todas essas coisas são altamente improváveis de acontecer. Quando alguém perguntou a Chris Redfield qual era a coisa mais assustadora do espaço, ele disse que eram os asteroides. Há milhares deles no espaço. E a espaçonave é constantemente atingida por eles. Chris disse que sempre ouvia sons de asteroides atingindo sua espaçonave. Ele também mencionou que os painéis solares da espaçonave estavam cobertos de buracos. E você nunca sabe se um asteroide gigante virá e atingirá sua espaçonave.